Olá, viajantes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Com Tudo. Dessa vez, nós voltamos até a cidade de Alagoinha para mostrar para vocês a encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo é o segundo maior teatro ao ar livre de Pernambuco e acontece desde 1997. Este ano, ele está na sua vigésima terceira edição, já que nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia, infelizmente o espetáculo não pôde acontecer. Mas em 2022, o espetáculo volta a acontecer e eu te convido para que possamos assistir juntos a encenação da Paixão de Cristo de Alagoinha. Lá em 1997, quando começou a ser encenado, o espetáculo que apresenta os últimos dias da vida de Jesus era realizado pelas ruas da cidade. Porém, desde 2016, a Paixão de Cristo é apresentada ao público no anfiteatro ao ar livre de Alagoinha, que foi construído sobre um grande lagedo e conta com diversos palcos. O cenário natural e o clima da cidade contribuem com o espetáculo que ganha ainda mais encanto ao ser realizado ao ar livre. É o segundo maior espetáculo ao ar livre de Pernambuco. Anualmente, o espetáculo acontece na Semana Santa, sendo apresentado na Sexta-feira da Paixão, no Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa. Na verdade, é uma emoção indescritível. Para mim, a segunda vez que eu vim, sabe, mas esse ano foi realmente espetacular. Chegou a se emocionar em algum momento? Bastante, mas não tem cena mais emocionante do que a ressurreição, não. Como é o Alagoense, me sinto muito orgulhosa, sabe? Assim, é muito bom, porque dá para a gente participar e, tipo, a gente é muito alegre quando está lá. Porque a gente vê um monte de gente olhando nós. A melhor parte foi quando nós vimos vocês ali, em cima da pedra, batendo fogo. Nós vamos conversar com o prefeito do município de Alagoinha para falar sobre sua contribuição, sobre sua participação, principalmente na cultura do local. Willas, você como gestor, mas também como alagoinhense, deve ter muito orgulho de contribuir para a cultura local, não é isso? Com certeza. Muito orgulho de poder estar contribuindo para que a gente amplie aqui o nosso trabalho, para que a gente leve mais cultura para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e para o nosso povo. Fala um pouquinho sobre as melhorias que você fez aqui no anfiteatro. A gente esteve aqui recentemente e não estava com toda essa estrutura. Então, fala dessas melhorias que foram feitas pela gestão. Nós fizemos um grande investimento. Nós ampliamos os cenários que já existiam e construímos mais alguns. E também construímos um espaço de acessibilidade para os cadeirantes, idosos, que necessitam de um espaço com maior segurança. Visto que o terreno aqui é acidentado por ser construído em cima dos lajeiros. Então, nós implantamos o espaço de acessibilidade e melhoramos também na estrutura no dia da encenação. Nós melhoramos na parte de áudio, de iluminação. Enfim, nós fizemos um grande investimento para que pudéssemos oferecer uma estrutura melhor, para que pudéssemos fazer um espetáculo. O senhor falou de investimento. E aí, quando a gente fala de investimento, a gente fala de dinheiro. Geralmente, se cobra para que as pessoas possam acompanhar, possam participar. Aqui é totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Até porque a gente está fazendo tudo isso aqui com recursos da prefeitura. E o objetivo aqui desse espetáculo, como já dissemos no início, é poder promover mais cultura para o nosso município, para toda a nossa região. E também dá uma contribuição para aquecer a economia local, visto que um dos objetivos também é atrair os turistas aqui para a nossa cidade. Falando em turistas, aí eu quero saber a estimativa de público para esse evento. Olha, nós temos uma estimativa de receber em torno de 5 mil por noite aqui. No caso, três noites, em média 15 mil pessoas. A gente trabalha todos os dias com o objetivo de fazer com que a Lagoinha cresça cada dia mais. E investindo no turismo, na cultura, é uma alternativa que nós temos para gerar renda para o nosso povo também. Além do entretenimento, além da cultura, também gerar renda para o nosso povo. Então, estou muito orgulhoso e tenho certeza que todo o povo alagoanhense também está, por tudo que a gente está fazendo aqui. E vai ficar mais orgulhoso ainda com o resultado quando a gente fizer o espetáculo. Na edição, o espetáculo trouxe também atores nacionalmente conhecidos. Juliana Xavier, por exemplo, interpreta Maria, mãe de Jesus. O ator Márcio Tadeu faz o papel do diabo. A encenação conta ainda com Anne Marques, que interpreta Salomé, e Nilmar Condes, que interpreta Herodes. Nós vamos ouvir agora Felipe Costa. Ele irá interpretar Jesus na encenação da Paixão de Cristo aqui do município de Lagoinha. E aí eu queria saber, Felipe Costa, como é interpretar, fazer o papel de Jesus. Seja bem-vindo ao programa Com Tudo. E aí eu queria que você me falasse dessa emoção de fazer parte desse espetáculo e interpretar o principal personagem, que é o Criador, que é Jesus. Agradeço primeiramente de coração de estar participando desse projeto, a proporção que ele está tomando. Gratidão total por estar participando desse novo pontapé que está dando aqui na cidade. De estar renovando esse projeto que já vem há mais de 20 anos aqui. O meu sentimento é de gratidão total. Mas aí me fala sobre sua carreira, né? Como que você iniciou no teatro? De onde que surgiu Felipe Costa? Já veio a partir de Jesus, que eu fiz a primeira vez na igreja. Então... Você interpretou Jesus na igreja? Na igreja. Da cidade de... Venturosa. Venturosa. Você é de lá, inclusive? Isso. Eu moro lá. Aí a partir daí, a gente veio assistir o espetáculo aqui. Quando a gente chegou aqui, o Silvio me conheceu, me apresentou para o Alexandre e ele falou, não, quando a gente fizer o próximo ano, você já está aqui com a gente. Só que aí veio a pandemia, demorou um pouquinho e agora, graças a Deus, a gente está aqui de novo para poder participar desse evento maravilhoso. E vamos conversar também com a atriz Juliana Xavier, de 26 anos, tão novinha, mas com a importância de representar o papel de quem? Maria, mãe de Jesus. Juliana, começa contando para a gente. Não é a primeira vez que você faz o papel, mas qual é a sensação de interpretar a Maria em teatro? É um prazer fazer Maria, já tive a oportunidade de fazer uma vez na televisão, mas fazer no teatro tem uma emoção diferente, né? Eu nunca tinha feito uma peça assim tão grande, a céu aberto, e os dias vai chegando, né? E a emoção vai aparecendo. É uma responsabilidade, assim, eu sinto que é uma personagem muito amorosa, assim, é símbolo de amor, de fé, de resiliência, de confiança. Eu tenho muito prazer em poder dar vida a Maria aqui, com certeza. E, assim, apesar da pouca idade, você interpreta um papel que requer um peso muito grande, né? Ela enfrentou todas as dores, viu o filho morrer no cruz por uma humanidade que o condenou. Como foi o processo para se preparar para interpretar? Porque, assim, apesar de ser uma personagem muito importante, também é uma personagem muito profunda, né? Não, não, absolutamente. O que acontece é que Maria, ela emprestou o corpo dela, né? Ela se colocou à disposição ali como serva do Senhor, para que o plano fosse feito e executado. Porque é uma dor, só que é uma dor conformada, né? Porque, por mais que ela peça a Deus, assim, Deus me poupa, Senhor me poupa desse sofrimento, é a briga ali entre ela, a mãe, a carne e aquela serva de Deus ali. Então, ela sabia que em algum momento ela ia passar por essa situação e, mesmo assim, ela aceitou, né? Recentemente, o anfiteatro onde acontece a encenação foi revitalizado, de forma que ficasse ainda mais agradável para o público e os atores. E para este espetáculo ganhar vida, é necessário um grandioso time de profissionais que trabalham de forma árdua para que tudo saia dentro do esperado. E para explicar melhor sobre essa preparação, vamos conversar com o secretário de turismo, Kiko Carvalho. Kiko, bem-vindo ao programa Com Tudo. Começa contando para a gente. Quantas pessoas estão envolvidas na preparação desse espetáculo? Em toda a preparação do espetáculo, mais de 200 pessoas são envolvidas em toda a preparação do espetáculo Paixão de Cristo. Desses, quantos são atores? Entre atores e figurantes, são 156 pessoas. E aí, Kiko, muito se comenta de que desses atores e figurantes, quase todos são aqui de Alagoinha. E é verdade ou não essa história? Com certeza. E esses atores foram quem segurou a Paixão de Cristo há mais de 20 anos que existe. E esse ano a gente está realizando a Paixão de Cristo de uma forma grandiosa para a região, até porque nós somos o segundo maior cenário a céu aberto de Pernambuco. E o primeiro gratuito, né? E o primeiro gratuito. Então, com certeza, gratificante estar vendo as pessoas se esforçarem para a realização desse grandioso evento. Tiveram mudanças, revitalizações ao todo. Em quanto tempo foi preciso para estruturar tudo isso, para a gravação dos artistas, para poder chegar nessa conclusão do espetáculo? Com a pandemia, a gente ficou dois anos parados, né? Sem a realização do espetáculo. Então, quando ansiosos para saber, já vimos nos preparando já desde janeiro, mas com aquela incerteza. Para essa estrutura que está hoje, corremos muito. Foi o quê? Três meses de trabalho para deixar tudo pronto, para que a pessoa chegue aqui e encontre um grande espetáculo. A Prefeitura unida para construir a grandiosidade do espetáculo. As palavras são perfeitas para o que vai acontecer aqui na Paixão de Cristo de Alagoinha. E vamos conversar ainda com Márcio Tadeu, que também tem um personagem bem polêmico. O Diabo é isso mesmo. Exatamente. Olha, eu vou dizer, viu? Eu achava que eu estava vindo fazer Herói, Ponsos Pilatos, um João Batista, mas coube a mim interpretar esse personagem incomodante dessa história, que é exatamente o personagem que vem para tentar destruir o plano de salvação de Jesus para a humanidade, né? Mas vamos procurar fazer aí com muito esmero, porque o importante é a mensagem no todo, e não isoladamente cada personagem. Como foi esse processo de preparação para incorporar nesse papel? Então, eu tenho dito que, apesar do pouco espaço de tempo para uma preparação, o autoconhecimento da história em si eu já tenho, porque eu sou bacharel em teologia, então a gente passou quatro anos dentro de um seminário estudando exatamente a Bíblia, a história bíblica, os seus personagens. E tem também o Nilmar Condes, que interpretará Herodes, governador da Palestina, um personagem extremamente importante na encenação da Paixão de Cristo. Fala para a gente como é fazer esse personagem tão forte. Como é ser o Herodes? Os personagens, eu acredito que são os personagens mais pesados da história da Bíblia, até porque o Herodes sempre foi um cara muito político, ele não fazia parte dessa história, ele não era judeu, ele vem de uma outra tribo, e ele foi conquistando o espaço dele, porque ele é um cara político, ele era um cara que você pedia um favor, ele resolvia, então ele conseguiu chegar ali onde chegou. Eu, Nil, fazer um personagem assim, primeiro tem uma grande relevância. Nós sabemos que Jerusalém, que toda essa história se passa na África. As pessoas insistem em fazer uma Jerusalém branca, muito branca, e não é, não tem condições. Quando me convidam para fazer Herodes, o rei dos judeus, você traz de volta esse pensamento dos meus, das pessoas, da verdadeira história da Bíblia, que esse cara era um mouro, né? Lá naquela época eu sou mouro, aqui nós somos negros, mas ele era um mouro. Para mim, é um dos personagens mais importantes da minha vida neste momento. Eu fiz 35 anos de carreira, fiz 50 anos de idade há um mês atrás, então eu me sinto muito preparado para fazer. E vamos conversar também com a atriz Anne Marques, que faz uma personagem bem polêmica. Agora, Salomé, Anne, conta para a gente um pouco, quem é a sua personagem, o que a gente pode esperar dela? Ah, é uma personagem muito sensual, estou tendo que, enfim, expor os meus dotes sensuais para as pessoas, porque realmente é um desafio e tanto, a dança toda. Ela é uma personagem, assim, que muitos dizem que ela é ruim, mas é só uma menina sensual que é usada por sua mãe a cometer uma barbárie contra João Batista. E, enfim, eu estou muito ansiosa para fazer essa participação. E como está sendo essa preparação para despertar mais essa sensualidade para o público? Eu estou me inspirando nas meninas aqui, que estão ensaiando comigo, porque elas dançam de uma forma muito sensual e eu fico só observando, eu digo, quero aprender com elas. E depois de tantas histórias e depoimentos, é hora de irmos encerrando mais um episódio do Programa Contudo. Queremos agradecer a sua companhia por estarmos sempre juntos nessas viagens, em cidades, em histórias maravilhosas, e vocês sempre viajando junto ao Programa Contudo. E agora que você já conseguiu atestar e ganhou nosso selo de aprovação aqui do Programa Contudo, nós te convidamos a, em outras oportunidades, em outras edições, vir conhecer a encenação da Paixão de Cristo de Alagoinha. Em breve, outras histórias, outras cidades, e a gente conta sempre com a sua audiência, com a sua participação junto ao Programa Contudo. Por aqui, seguimos sempre com tudo. Vamos sempre! O Cordeiro de Deus Imaculado O Cordeiro de Deus Imaculado foi ao Monte Calvário conduzido, tendo à esquerda um ladrão obstinado e à direita um ladrão arrependido. Um persiste no mal, é condenado. Outro foge do mal, é redimido, com o oposto da vida a cada lado, agoniza o Messias Prometido. Na cruz do lado esquerdo, o mal negreja. Na do lado direito, o bem reluz. Na do centro, o amor que fez a igreja. Todos nós conduzimos uma cruz. Permitir, ó Senhor, que a minha seja, a do lado direito de Jesus. Dimas Batiste. O Cordeiro de Deus Imaculado é um lugar que fez a igreja. O Cordeiro de Deus Imaculado é um lugar que fez a igreja. O Cordeiro de Deus Imaculado é um lugar que fez. O Cordeiro de Deus Imaculado é um lugar que fez.